Começa agora o Sincor e Notícia. Falando sobre a atuação das seguradoras para garantir a cobertura de diversos riscos, o presidente do Sincor São Paulo, Alexandre Camilo, publicou o artigo Tem risco? Então não quero. O texto reforça a necessidade do mercado atender as demandas do consumidor e assim o corretor de seguros possa oferecer produtos que atendam as necessidades das pessoas. Para ler o material na íntegra, acesse o portal da entidade. De acordo com o levantamento da Finaprev, as reservas dos planos de previdência privada cresceram 10% no primeiro trimestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado. O ramo registrou montante de R$ 857 bilhões. O grupo Icatu Seguros comprou a carteira de capitalização da Sul-América por R$ 100 milhões. Com a aquisição, a Icatu fica na quarta colocação do ranking de faturamento das empresas do ramo no país. Corretor, na hora das suas merecidas férias ou de alguma viagem a trabalho, não se esqueça de contratar o seguro. Associados ao Sincor São Paulo possuem descontos especiais no seguro viagem da Travel Ace Assistance. A empresa oferece uma central operativa própria que presta atendimento em casos de assistência médica, perda de bagagem ou outros imprevistos que venham a acontecer. Fale com a área responsável do Sincor São Paulo e contrate os serviços. E as notícias completas da semana você confere no portal do Sincor São Paulo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto